Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Vê se assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! E aí? Acho que temos clientes! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro. Oh, tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá, mecânicos? Oh, eca! Não, verde. Isso não é um dente. Cuidado, amarelo. Ah, procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Ah, espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Ahá! Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gekko. Tchau! Feliz Halloween, pessoal! Bem-vindos à nossa fantasmagórica garagem. Ah, acho que o Trevor chegou para entregar suas abóboras de Halloween. Essa não! Alguém roubou as abóboras do Trevor! Quem seria tão malvado no Halloween? Vamos ajudá-lo a encontrar suas abóboras, Trevor, já que terminamos de decorar a garagem. Venha ver. Nossas celebrações acabaram tão rápido. Parece que temos um ladrão de Halloween. Venha só e dá uma olhada. Minha casa assombrada é da pesada. Calminha aí. Vai custar um balde de doces. De cada. Não, Islai! Seu horto de abóboras desastrada! Não! Parece que a Carrie está encrencada. Vamos, Azul! Barry está com problemas? Nos leve até lá. Chave de fenda assombrada. Nós vamos tirá-lo daí, Barry. Valeu, Azul. Você é o meu cavaleiro salvador da pátria. Vai, vai, Barry! Me ajuda, Keiko! Eu te ajudo, Sr. Weasel, se você prometer devolver todas as coisas que roubou. Ah, tá bom. Eu prometo. Prontinho, Trevor. Agora todos podem tirar proveito das suas abóboras de Halloween. Ah, eu odeio abóboras. Não tem graça. Tchau, pessoal. Feliz Halloween! Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Ah, Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, Vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho, quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula. Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? Três, dois, um, vai! Tudo bem, pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva o nosso herói! Vem cá, supermecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Você está certo, Verde. É um incêndio. Mas parece que a Fiona no caminhão dos bombeiros está a caminho. Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida. Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona. Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você. Vamos mecânicos, vamos colocar a sirene nova da Fiona. Certo, você precisa de som hinhão, hinhão, bem alto. Pronto! Toque a sirene, Fiona. Isso não está certo. Parece uma campainha. Vamos sentar de novo. E esse parece um rugido de dinossauro. Nós precisamos de um hinhão, hinhão. Agora sim. Mas o som precisa ser muito mais alto. Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo. Talvez algo do tipo funcione com a sirene. Isso é o que eu chamo de um alto... Hinhão, hinhão. Tchau, Fiona. Obrigado por visitar a oficina do Gecko. Olha, o Dylan chegou. Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas. Vamos lá, mecânicos. Vamos lá, mecânicos. Hum, entendi. Ele age por conta própria. Darei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Agora vou buscar um novo pistão. Hum. 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 Isso deve resolver o problema. Oh. Hum. Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso. Ah, tudo bem. Já se divertiram. Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan. Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho. Ah, pronto, mecânicos. Terminei. Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan. Hi, hi, hi. Hi, hi. Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Chile e o guincho. É o Eric. A escavadeira. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam. Ele quebrou a esteira lagarta. Hã? Ah. Azul. Eu sei que a chuva é assustadora. Mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Oh, não alcanço. E sou muito grande para entrar ali. Hã? Essa não. Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O azul consegue passar por baixo. Mandou bem, azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. Depressa. Muito bem, azul. Encarou seus medos. Olha só. Um arco-íris. Isso é tudo por hoje. Tchau. Obrigado, caminhão mamãe. Obrigado, mamãe recicladora. Deu tudo certo. Lembrem-se, pessoal. É o dia dos namorados. E vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães. Mas é um segredo. Então... Shhh. Preparem-se. Eu vou distrair as mamães. Tenho que garantir que... As calotas estejam limpas, mamãe. Ah! Hihihihi. Hihihihi. Ah! Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Prontinho. Tudo certo. Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe. Ah, de nada. Mas foi tudo ideia da caminhão bebê. Oh! Ah! Muito bem, caminhão bebê. Elas ficaram mesmo muito felizes. Olá, pessoal. Eu estou testando Miles, a motocicleta e... O acelerador dele está ficando preso. Então é difícil de diminuir. Ah! Vale! Já era hora de consertarmos isso. Vamos ver se tem outra dessa na garagem. Vamos lá, pequenos. Eu ajudo a procurar, vovó. O rádio ainda está quebrado. Não se preocupe. O Gecko vai consertá-la. Oh, miau, miau. Olha só você. Eu sempre quis andar em uma motocicleta. Uhul! Ah! Ele é motocicleta! Prontinho, Miles. Uhul! Uhul! Vovó? Vai precisar da chave de fenda? Algum problema, vovó? O gato pegou sua língua? Não! Ela pegou minha motocicleta! O acelerador está preso! Não consigo parar! Santa chave de fenda! Se segura, Cat! Temos que nos apressar. Vamos, Geck! Posso pilotar você, querida? Sabe pilotar um helicóptero? Estou um pouco enferrujada. Mas uma vez pilota, sempre pilota. Cat! Você está bem? Gecko! Essa moto está fora de controle! Não dá pra parar! Por que nós ainda estávamos consertando? Eu deveria ter perguntado. Espera! Quem está pela cena, Helena? Não dá tempo de explicar! Eu tenho um plano! Vovó, pode me abaixar? Para minha amiga poder ajudar, trouxe o que a velocidade do Miles irá reparar. Rápido, Gecko! Eu não gosto da água! Freia agora, Cat! Ah! Me desculpa por pegar a moto emprestada, Gecko! Bom, na verdade, o Miles é amigo da vovó! Uau! Deve ser a vovó do Gecko! Eu sou a Catalina Felina, mas meus amigos me chamam de Cat! Prazer em conhecê-la! Se quiser algumas aulas de moto, é só me pedir! Eu posso ajudar! Você tem a melhor vovó de todas! Bom, obrigada, querida! Eu gosto dela, Gecko! Até a próxima! Tchau! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Uhul! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá! É isso! O Lava Jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, Caminhão de Bombeiros Bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Essa não! Temos um passamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Haha! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Lá no de backup! Lá no de backup! Preparado? Agora, Vermelho! Onde o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então, o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Ah, que barulho é esse? Ah, olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa! Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Vamos checar você! Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, Verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo! Vou ensiná-los! Primeiro, nós inspiramos todo o ar! Depois, é só expirar! Agora vocês! Inspirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Expirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Ah, viram? Que tal? Lembre-se! É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado! Tchau, Barry! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Ibert Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, senhor Weasel! Eu sou o Gecko! Ah, lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah, achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso, ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Olá, pessoal! Estamos indo visitar a Cat! E ela me pediu que levasse algumas coisas especiais que eram do meu avô! E lá vamos nós! Uau! Uau! Cat! Está aqui! Nós vimos sua linda exibição e... Uau! 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 Calma, Tegeko! É só uma pintura de rosto para o Dia de los Muertos! Uau! Uau! Dia de los Muertos? O que é isso? Quer dizer Dia dos Mortos! A minha família comemora esse feriado para se lembrar dos nossos entes queridos que já se foram! Minha madre, minha mãe, era uma ótima pilota! Essa era a bússola dela! Você tem alguma coisa que era do seu avô? O meu avô era um inventor! E antes de falecer, ele criou os famosos óculos Gecko! Um dispositivo para te ajudar a enxergar em todas as situações! Ah! Eu conheço essa buzina! É Bob, o ônibus! Parece que ele está com problemas! Isso não é bom! Está escuro demais, eu não enxergo! Gecko, bem na cá! Podemos encontrar o Bob com os holofotes da Helena! Boa ideia, Cat! Ainda está escuro! Ainda está escuro! Não consigo vê-lo! O que o vovô faria? Ah! Não precisamos de uma luz extra! Esses óculos Gecko funcionam melhor à noite! Ali! Estou vendo o Bob! Vamos fazer um pouso! Vou passar um rádio pra Chile! Que bom que o ouvimos, Bob! Parece que a sua bateria acabou de vez! Podemos recarregá-lo na minha base! Perfeito, Cat! E com o reboque, podemos fazer o Bob andar! Uma bateria esgotada não é um grande problema! Vamos sair daqui sem nenhum dilema! Prontinho! Sua bateria estará cheia ao amanhecer! Você fez um excelente trabalho encontrando o Bob no escuro, Gecko! Graças a você, vovô! Seus óculos Gecko salvaram o dia! Mesmo que não possa mais vê-lo! O seu avô ainda está com você, Gecko! Sim! E isso é muito bom! Olá, pessoal! Estamos indo para a casa da Cat para uma venda de bolos! Olá, amigos! Bem-vindos à minha venda de bolos! Nós temos donuts, cupcakes e o meu favorito... Brasletes! Mas onde estão os bolos, Cat? Essa não! Meus bolos foram roubados! Esses bolos são deliciosos! E são todos meus! Para com isso, Sly! Eu não vou dividir! Eu estou tão cheio! Eu acho que vou tirar um pequeno cochilo! Essa não! O Sr. Wizzle dormiu ao volante! Atrás daquele carro esportivo! Sr. Wizzle! Acorde! Nós temos que pará-los! Segurem-se bem, mecânicos! Ufa! Sr. Wizzle! Você está bem? Tudo bem, Sly! É só um pneu furado! Dá pra consertar! O Gekko sabe o que tem que fazer! Com o pneu remendado, você fica como o novo! Gekko! Alguma pista dos bolos? Excelente! Você achou os bolos! Isso! Muito bem, Sly! Não! 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 Achado não é roubado! Eles são meus! Vamos, Cat! Vamos levar esses doces para sua venda de bolos! Tchau, tchau, pessoal! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos! Sou só eu! O Gekko! Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador! Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora! Ah! 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 Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... assombrada! Tô! Azul! Espere um pouco! Azul! Vá pra frente! O barulho só acontece quando você se move! Não fique assustado, tremendo ou aflito! É só a roda do azul que está com o rangido! Esse óleo a deixará lubrificada! E então diremos... Adeus, fantasma! Ufa! O susto passou! Agora podemos pedir os doces! Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Está indo, Gecko! Ah! 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 Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Prontinho, mamãe caminhão! Seus pisca-pisca vão funcionar bem agora! Ainda bem que tenho sempre uns de sobra! É a Molly! Com o seu brinquedo preferido! E o caminhão bebê também! Vocês precisam dividir! Pobre caminhão bebê! Está com um dodói! Mas vai ficar bem! Eu prometo! Molly? Vamos dar uma olhada em você agora, Molly! Você está bem? Essa não! A Molly está vazando óleo! Eu não tenho as ferramentas aqui para consertá-la agora! Precisamos levá-la para a garagem! Rápido! Eu vou precisar da sua ajuda, caminhão bebê! Pode garantir que o caminho esteja livre para levarmos a Molly para a garagem? Rápido, pessoal! Temos que ir embora! Precisamos ajudar um veículo agora! Essa não! O Eric e o Dylan estão bloqueando a passagem! Obrigado, Eric e Dylan! Muito bem, caminhão bebê! Pegue as ferramentas! É hora de consertar! E enquanto isso, também vamos rimar! Não se preocupe, Molly! Vamos te ajudar! Novinha em folha, você vai ficar! Trabalhe em equipe ao que precisamos! Para ajudar os amigos que tanto gostamos! Colando, arrumando, testando e então todas as partes encaixadas ficarão! Você ficou forte como o esperado! O óleo parou de vazar para todo lado! Ah, e não teríamos conseguido sem a sua ajuda, caminhão bebê! Ah, olha só! Azul consertou o caminhão brinquedo! Muito bem, Azul! E parabéns por dividir! Estou orgulhoso de vocês! Tchau, pessoal! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Oh! Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Mecânicos, podem começar! Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito, mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe, daremos um jeito! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Olá, pessoal! Acabamos de instalar uma escova nova no Lava Jato! Agora vamos ver se está funcionando! Oba! Funciona perfeitamente! Muito bem, mecânicos! Com esse novo motor! Eu sou a doninha mais rápida da cidade! Essa não! Eu não gostei nadinha disso, mecânicos! Cuidado, mecânicos! Meca! O óleo derramou para todo lado! O óleo derramou para todo lado! O óleo derramou para todo lado! Faz isso para... Santa chave de fenda! O Sr. Weasel está fora de controle! Quanto óleo nojento foi derramado! Vamos limpar tudo bem rapidinho! Mas esse óleo é muito grudento! Vamos precisar de uma escova maior! É claro! Podemos usar a nossa escova antiga! Podemos prendê-la a você, mamãe recicladora! Peguem as ferramentas! Hora de consertar! Enquanto consertamos, podemos rimar! Para limpar tudo bem rápido! Vamos usar a escova do lava-jato! É só ficar girando por aí para esse óleo nojento sumir! Gire a escova com talento para tirar esse óleo grudento! Prontinho, pessoal! Vai, vai, vai! Muito bem, mamãe recicladora! Isso deu certo! Bom trabalho, pessoal! Agora está tudo bem limpinho! Mas quanto ao Sr. Weasel... Acho que temos um novo cliente, mamãe recicladora! Tchau, pessoal! O dia está muito agradável! Mas o que é aquilo? Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Então tá! Espere! O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe! Daremos um jeito! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Consegui, Max! Dá para a garagem! Uhul! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só, Gecko, assim que o meu balão estiver pronto! Hã? Olá, pessoal! Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal! Oh! É o Bob, o ônibus! Ele atolou! Oh! Um chocolate quente vai ajudar! Não se preocupe, Bob! Bob! Nós vamos tirar você daí! Essa não! Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa! Ah, não! Agora foi a Tilly que atolou! Hmm! Poxa vida, Azul! Acho que estamos encrencados! Não fique triste! Alguém virá nos ajudar! Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer! Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve! Tive uma ideia! Deu certo! Já vou, Bob! Não foi nada, Bob! E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hmm! Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Ah! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Hmm! Precisamos de alguma coisa maior! Hum, nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha Como nós iremos sair? Hum Uau! Não sabia que era tão forte A caminhão mamãe salvou o dia É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Ah, foi um dia longo Me desculpem, e agora? O que temos, mecânicos? Ah O que acontece? Ah 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 Cumprimento Ah 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 Um Ah 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 Enfim O que é isso? Acho que isso é seu, Azul Mas... O que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito? Santa chave de fenda Isso foi rápido É hora de repintarmos a placa, mecânicos Azul Você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar para o telhado? Essa não A Fiona danificou o para-choque Vamos consertá-la lá dentro Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Não era para a cola ser verde? Ah, eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba, vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos Logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Prontinho, vermelho Novinho em folha Parece até que foi ontem que eu construí vocês Mas não se preocupem Eu mantenho suas plantas em segurança aqui Para saber como consertá-los Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas Eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos E aí a minha garagem seria mesmo a melhor Acorde, Sly Eu tenho um plano artiloso Sly? O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Ah, está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui Eu posso dar uma olhada Eu vou pegar as plantas Eu vou pegar as plantas Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo As plantas são minhas agora Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly? Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? Você chegou cedo, Eric Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos Acordem, dorminhocos Vocês já passaram a noite inteira carregando Vamos lá! Vamos consertar o Eric Para ele poder ir embora Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko. Tchau, papi.